...empresas, mas nós temos pessoas que estudam, que buscam, que se qualificam a cada dia. E a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, partindo daí, dessa parceria, hoje acolhe, abraça o tiro de guerra, dizendo que nós fortalecemos a parceria a cada dia e que entregamos a vocês hoje o compromisso de cumprir com esse curso, de sair daí bons profissionais e eu acredito que assim será. Não poderia deixar mesmo, não estando ainda na mesa, de cumprimentar o prefeito de Caxias, prefeito Fábio Gentil, a quem eu peço uma salvação. ...na nossa cidade, nas nossas ações, não poderia deixar de cumprimentar carinhosamente a deputada Daniela, que aqui está, e na frente, muito tem feito com Caxias. Nós sabemos que a nossa cidade...